Glória a Deus! É a nossa reflexão na noite, todo dia, todo domingo, à noite, aquela oração de petição para Deus o bençoar a semana. A palavra de hoje vem de Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esfortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essa palavra não é só para Israel, ela é para nós também, pois essas promessas chegam até nós através do Senhor Jesus Cristo, porque nós fomos enxertados. Então, essas promessas são para nós também. Então diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, em nome de Jesus, tomemos posse dessa palavra. O Senhor não quer que a gente tema, o Senhor quer que a gente seja corajoso, porque Ele é conosco. Não te assombres, porque o Senhor está contigo. Ele é maior que tudo que é contra a sua vida. Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar e te sustentar com a sua destra fiel. Ou seja, a sua proteção é garantida. Fortalecido nessa palavra, vamos atravessar essa semana em vitória, com confiança, guardados debaixo da proteção do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nesta noite. Pai, abençoa mais esta semana com tua proteção, com teu livramento. Senhor, a nossa confiança está colocada somente em ti, querido Salvador. Não está em amuletos, não está em nada disso, mas somente em ti nós confiamos. Em nome de Jesus, nos fortaleça, nos ajude e nos sustente com a tua destra fiel. Obrigado pelo teu amor, por não nos abandonar. Em nome de Jesus, eu orei. Jesus te ama. Ótima semana. Manhã de manhã, devocional do dia. A paz.